Profissional de segurança do trabalho, a partir de hoje você nunca mais vai ter dúvida como definir a vazão, o volume e a quantidade de amostradores para fazer a coleta de um agente químico. Acompanhe aqui esse vídeo. Fala galera, vocês estão respirando bem por aí? Hoje eu vou te mostrar nesse vídeo aqui uma maneira simples, fácil e prática para você nunca mais, e é sério, quando eu estou falando isso aqui é sério, nunca mais ter dúvidas na hora de definir a vazão, o volume, o tempo de amostragem e a quantidade de amostradores que você tem que utilizar para coletar um agente químico para higiene ocupacional. É isso mesmo, hoje você vai ver essa ferramenta, então acompanhe até o final desse vídeo aqui que eu vou te entregar isso de mão beijada. Então a primeira coisa que eu quero falar para você é dar uma introdução a esse tema. Por quê? Quando a gente está falando de agentes químicos, a gente tem que lembrar que existem duas formas principais de se fazer a coleta de um agente químico. A amostragem ativa e a amostragem passiva. Deixa eu te explicar cada uma delas. A primeira delas é a amostragem ativa. O que é uma amostragem ativa? É uma amostragem em que você precisa utilizar um meio para sucionar o ar, para que esse ar passe dentro do amostrador. Para isso a gente utiliza uma bomba de amostragem pessoal. E para fazer esse tipo de amostragem, geralmente, geralmente, eu vou falar aqui os amostradores mais comuns, nós utilizamos tubos e cassetes para fazer as amostragens dos agentes químicos. Os cassetes sendo utilizados para amostragem de aerodispersóides, como poeiras, fumos, névoas, neblinas e etc. E os tubos para serem utilizados para gases e vapores. Geralmente, é essa que é a forma que a gente divide. Então, sempre que você utilizar uma bomba de amostragem pessoal, você está fazendo uma amostragem ativa. Mas o coração, o coração mesmo da amostragem ativa, é a definição da vazão, volume de amostragem. É isso mesmo. Por quê? Quem já me acompanha há muito tempo, já sabe disso, e inclusive está ali naquele quadrinho, sabe que o limite é rei. O limite é rei, ele define o tempo de amostragem. Então, o tempo de amostragem é sempre definido pelo limite. Então, se você tem um limite do tipo média ponderada no tempo, o ideal, o ideal é quando você tem um limite de jornada, o tipo um TWA. Ah, você utilize, faça uma coleta de pelo menos boa parcela da jornada de trabalho, para que você tenha uma amostragem representativa. Você pode até coletar menos? Pode, mas aí você precisa ter uma grande segurança para falar que aquele período que você coletou, ele representa a jornada completa. Então, a maneira mais fácil, mais simples e mais segura, para que você tenha uma amostragem que realmente é confiável e que realmente é representativa da jornada, é coletar boa parte dessa jornada. O famoso 75% da jornada. Então, o tempo de amostragem está definido aí. Agora, você vai ter que definir a vazão e o volume de amostragem, que vai depender do método de amostragem. E aí, você tem que lembrar que vazão é igual a volume dividido pelo tempo. O tempo você já tem, que é o tempo de amostragem que é definido pelo limite. Lembra? O limite é rei. A vazão você vai pegar do método e o volume também do método. Mas você deve estar assim, meu Deus, Leandro, como que eu vou definir um ou outro? Qual que é a faixa? Porque geralmente os métodos vão te dar uma faixa de vazão e de volume. Você vai ter que definir. Fica tranquilo. Não desespera, não. Aguarda até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar a maneira de fazer isso. Fica tranquilo. Mas então, ficou claro aqui? A amostragem ativa é feita dessa forma. E qual que é o outro tipo de amostragem que existe? É o tipo de amostragem passiva. É isso mesmo. O que é uma amostragem passiva? É uma amostragem que você não precisa utilizar uma bomba de amostragem pessoal. Você utiliza um badge. Aqui nos Estados Unidos, eles chamam de badge. E no Brasil é um crachá. Vamos chamar assim. Você coloca na zona respiratória do trabalhador e pronto. Ele faz a amostragem por difusão, seguindo a lei de FITS, que é a lei da difusão. Isso é validado e é comprovado cientificamente que funciona. Então, as empresas que desenvolvem os amostradores passivos validam esse tipo de amostragem. Mas vamos voltar aqui para o tema central desse vídeo, que é... E aí, Leandro, você me prometeu no início desse vídeo que você iria me mostrar uma maneira que eu nunca mais teria dúvida para definir. A vazão, o volume e a quantidade de amostradores na hora de fazer uma amostragem de um agente esquímico. Chegou a grande hora. Mas antes, calma lá, calma lá. Antes de eu te mostrar isso, eu só quero te pedir uma coisa. Em troca do que eu estou te ensinando. Você já viu, né? Pô, conteúdo de qualidade. Eu quero só te pedir uma coisa. Dá um like aí para mim. Clica no joinha, porque isso me ajuda. Isso me ajuda muito. As ferramentas, as redes sociais, as plataformas digitais, elas entendem que quanto mais like um vídeo tem, mais relevante, mais importante ele é. E isso me ajuda a chegar a mais pessoas parecidas com vocês. É isso mesmo. Ela entende quem que você é, que você está gostando, e ela vai sugerir isso aí para pessoas parecidas com vocês. Então, quando você dá um like, você me ajuda. E você ajuda também outros profissionais da área de SST a acabar com as dúvidas na hora de definir a vazão, o volume e a quantidade de amostradores da higiene ocupacional. Então, senta o dedo no like aí. E se você ainda não está inscrito nesse canal, vamos combinar, não dá bobeira não. Se inscreve aí. Tem um botãozinho vermelho aí. Clica aí. Se inscrever, ativa o sininho e você vai receber em primeira mão todos os vídeos como esses daqui que eu estou fazendo. Então, deixa o like, inscreva no canal e ativa o sininho. E agora, vamos lá para eu te mostrar o que eu te prometi. Como definir a vazão, o volume e a quantidade de amostradores de uma forma simples, prática, que você nunca mais vai precisar sofrer para definir isso. Fica com dúvida, nunca mais. Olha aqui o que eu vou te mostrar. Se você chegar aqui no H-Alface Web e digitar acetona, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de um vapor. Acetona é um vapor. Ele vai pesquisar na nossa base de dados, você vai clicar e, bum, já está aqui adicionado. Então, deixa eu pesquisar também o Tolueno. Tolueno. Então, ele vai pesquisar na nossa base de dados e vai trazer para a gente o Tolueno. Detalhe, nessa primeira tela aqui, ele já traz enquadramentos. Aonde que ele está na nossa legislação? Se está na STGH, na NR15, se está na Linash, se está na tabela 24 do E-Social ou não. E no anexo 4, decreto 3048. Na parte de adicional de salubridade, ele já traz os enquadramentos todos aqui para você. Tudo explicadinho, tudo bonitinho. Na CGH já traz os limites. Tudo aqui atualizado. Para o LTCAT também traz, inclusive com os códigos do E-Social, quando eles estão disponíveis. Está tudo aqui, os enquadramentos, tudo certinho. Mas vamos lá. Se você vier aqui nessa aba que chama avaliação quantitativa, isso que eu te ensinei aqui no início de vazão é igual volume pelo tempo e o tempo de amostragem é definido por limite, você não precisa sofrer mais com isso. Eu já fiz isso para você por meio do HO Fácil Web. Então, por exemplo, você vai definir a sua jornada. Suas jornadas são de 480 minutos, beleza? Você vai selecionar ainda o objetivo dessa análise. Eu estou fazendo, por exemplo, um laudo de insalubridade, um PGR, ou um LTCAT, etc. Por quê? Porque, inclusive, o HO Fácil Web vai te dizer se o agente, o enquadramento é qualitativo. Ou seja, ele vai te falar, olha, para esse agente aqui, você não precisa fazer a medição para tal documento ou para tal programa, porque ele é qualitativo. Nós vamos te dizer. Mas vamos focar aqui nos casos que são quantitativos, porque é para isso que você está assistindo esse vídeo. Então, você vai clicar aqui, laudo de insalubridade, PGR, você vai fazer o critério de medição. Qual que é o critério de medição que você quer? Olha, uma maneira simples, que a gente é simplista, e provavelmente já ouviu falar, é fazer a amostragem para 75% da jornada de trabalho. Nós estamos falando de agentes que têm limites do tipo TWA, média ponderada no tempo, na jornada de trabalho, na jornada de trabalho completa. Então, uma forma de ter uma amostragem representativa é que a gente amostre, sei lá, pelo menos 75% da jornada, porque você já tem uma boa representatividade. Mas, caso você queira fazer diferente, basta você vir e clicar em outro e colocar o percentual. Eu quero fazer 100% da jornada. Ah, eu quero fazer 30% da jornada. Fica a seu critério. Afinal de contas, você é o higienista ocupacional. Mas nós vamos fazer aqui com 75% de jornada. E aqui tem uma questão de margem de segurança. Você quer trabalhar com margem de segurança? Por quê? A margem de segurança é eu não quero ir aos extremos. Eu não quero nem trabalhar na menor vazão possível, nem no volume máximo total, porque isso aí pode dar algum erro de medição, etc. Então, a gente trabalha sempre acima de 10% da vazão menor e abaixo de 10% do volume máximo. Para que isso? Para te dar uma zona de conforto. Eu vou trabalhar sem margem de segurança. Eu vou deixar o software calcular tudinho aqui para mim. E pronto. Se você quiser, você pode colocar na margem de segurança. e ele vai utilizar isso. A menor vazão, 10% acima e o volume máximo, 10% abaixo. Então, eu não trabalho com margem de segurança. Então, eu clico aqui, não passe de mágica e aí você vai ter os seus dados. Mas, Leandro, cadê? Onde que está isso? Olha, calma. Lembra que eu te falei no início desse vídeo que existe a amostragem ativa e a amostragem passiva? Você tem que selecionar isso. Então, eu vou fazer a amostragem ativa. Eu vou clicar aqui. Eu quero fazer a amostragem ativa da acetona. Clicou? Olha a mágica. E o tolueno também. Eu quero fazer uma amostragem ativa. Clicou? Olha a mágica. Ele já traz aqui para você como que se faz uma avaliação de acetona. Acetona está aqui. O que é necessário? Laude de salubridade PGR. Você vai medir. Acetona, qual é o método? Na IOSH-1300 por cromatografia gasosa. A amostragem ativa. Quais são as vazões recomendadas pelo método? 0,02 e 0,2. Volume máximo e mínimo. 0,53. Olha só. Já calculei para você. Então, para você fazer a amostragem com 75% da jornada para acetona de forma ativa. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que utilizar uma vazão de 0,025 litros por minuto. Você vai precisar de 3 amostradores. É isso aí. Em que você vai coletar 120 minutos em cada um desses amostradores. Olha lá. Que no final, você vai ter 3 litros de amostragem. É isso mesmo. É assim que se define. É assim que tem que ser feita essa amostragem. Então, você tem uma amostragem representativa. E no caso do tolueno? Simples também. 0,02 e 0,2. Só que aqui o volume máximo é de 8 litros e o volume mínimo é de 1 litro. E olha só. Qual é a vazão que você vai utilizar? 0,022. Você vai precisar de um amostrador apenas. E vai coletar com um amostrador 360 minutos. Você tem um volume esperado de aproximadamente 8 litros. É assim que você calcula. Por quê? Porque você tem que entender de uma vez por todas. Uma coisa que a gente tem que fazer como higienista ocupacional é sempre tentar coletar o maior volume possível de ar. Para quê? Para que o laboratório tenha uma maior sensibilidade na hora de fazer a análise. Isso mesmo. Presta atenção. O laboratório precisa de muito ar para poder te dar um resultado confiável. Então, todos os cálculos dentro do H.O. Fácil Web foram feitos para otimizar essa coleta. Para a gente ter o maior volume possível e também para que você utilize a menor quantidade de amostradores possível para atender essa demanda. Então, nós já utilizamos tudo dentro do H.O. Fácil Web para que você não precise sofrer, quebrar a cabeça, etc. Mesmo que você seja experiente. Olha, eu uso isso hoje em dia. Por que eu vou ficar na planilha gastando horas fazendo cálculos ali? Às vezes eu gastava metade do meu dia fazendo cálculo de vazão, volume, etc. Sendo que agora, com alguns simples cliques, eu já tenho o meu plano de amostragem todo pronto. Otimizado para sempre ter a maior confiabilidade possível dentro da minha amostragem, como também otimizando recursos financeiros. A menor quantidade de amostradores possível para fazer a análise. E aí, o que você achou disso? Te ajudou? Me conta aqui. Você já passou esses perrengues aí? Deixa aqui nos comentários. Você já passou esses perrengues aí para calcular a vazão, volume e amostragem? Comenta aí. Se sim, eu quero te fazer um convite. Eu vou deixar um vídeo aqui para você em que eu explico com mais detalhes. Se você quer o processo duro, o processo matemático, entender por trás de tudo que você está fazendo, eu vou deixar um vídeo aqui que eu te explico o passo a passo do cálculo do volume e da vazão. É só clicar nele aqui e ir lá assistir. E se você gostou do H.O. Fácil Web e quer testar ele por 7 dias gratuitamente, é só clicar no link que está na descrição desse vídeo. Clica lá, ativa a sua conta, testa durante 7 dias e se fizer sentido para você, você assina o H.O. Fácil Web. É super barato e vai te economizar muito tempo e vai acabar com as suas dúvidas na hora de fazer o enquadramento dos agentes químicos e também na hora de fazer as suas amostragens. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu realmente espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like aí, aperta aí o joinha, se inscreva nesse canal para receber meus conteúdos em primeira mão e eu te espero em um próximo vídeo. Um grande abraço e que você continue respirando bem por aí. e que você continue respirando bem por aí.